Fala galera, beleza? Bom pessoal, acredito que muitos de vocês já tem ouvido falar de pessoas que tiveram sua conta da PSN invadida A senha mudada ficando incapaz de acessar seus jogos e progresso Além de muitas vezes ter qualquer cartão de crédito vinculado a conta utilizado para fazer compras indevidas Sim, isso aconteceu comigo, foi uma experiência angustiante Passei um fim de semana inteiro sem conseguir acessar meus jogos Além do que minha fatura do cartão de crédito venha em preço substancial Se isso aconteceu com você, não se aflija, vou te contar o que eu fiz para recuperar minha conta E você vai conseguir recuperar sua conta também Mas antes vou pedir a vocês para me darem aquela ajuda dando like no canal É sério galera, o like de vocês é muito importante para eu saber se vocês estão gostando do vídeo E continuar produzindo esse tipo de conteúdo Sem contar que se vocês não derem o like, o YouTube entende que vocês não estão gostando dos meus vídeos E não manda para outras pessoas, o que acaba me desanimando de continuar com o canal Então eu conto com a ajuda de vocês de todo o coração Aproveita e se inscreva no canal Ative o sininho e marque em notificar todos Assim você ficará sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal Outra coisa importante, comentem Igual o like, o comentário de vocês é muito importante, sabe por quê? Porque além do YouTube impulsionar meus vídeos para mais pessoas Que para mim é muito bom para o crescimento do canal Ainda ficarei ciente do que vocês estão conseguindo realizar os métodos que eu publico ou não Caso vocês não estejam conseguindo, eu posso ajudar vocês de alguma forma Tirando dúvidas ou apontando onde vocês possam estar errando Sem contar que a interação entre membros é super legal Conto com a ajuda de vocês para me ajudarem nesses pontos, beleza galera? Bom, sem mais delongas, vamos para os procedimentos para recuperar sua conta Logo de cara, quando você perceber o roubo de sua conta E se tiver cartão de crédito salvo nela, não perca tempo Já entre em contato com seu banco e peça o bloqueio temporário do cartão Para evitar que o invasor faça mais compras além do que ele já possa ter feito Galera, antes de chegar a esse procedimento que fiz Tentei vários procedimentos que encontrei no YouTube e no Google Cliquei no link de redefinição de ID que chegou no meu e-mail de acesso Tentei recuperar pelo próprio site da Playstation Network e nada, nenhum deles deu certo O link de redefinição que vai para o seu e-mail de acesso funciona da seguinte forma Quando alguém altera o ID da sua conta, você recebe um e-mail de segurança Perguntando se foi você que alterou Caso não tenha sido, é só você clicar no link fornecido nesse e-mail Que você poderá redefinir o ID alterado O grande problema nesse procedimento é que Caso eles já tenham alterado o e-mail de acesso e a senha Os passos a seguir serão enviados para o e-mail novo E o e-mail que o invasor usou para alterar o e-mail da sua conta E você não terá acesso a ele Não sei explicar ao certo se eles conseguem alterar o e-mail antes do ID O fato é que esse método acaba se tornando obsoleto na maioria dos casos O segundo método é o suporte pelo site da Playstation Network Onde eles vão te orientar a usar um chat online Para te fornecer as informações necessárias para a recuperação da sua conta O que também é frustrante, uma vez que se trata de robôs Ou mensagens já programadas e acabam te deixando em uma sequência de perguntas Onde sempre acabava no início da sequência de perguntas Gerando o loop infinito Já com meus ânimos bastante cansados pesquisando na internet Encontrei alguns números de telefone para contato de suporte Onde liguei, fui atendido e finalmente consegui recuperar a minha conta Primeiro vou listar o que você vai precisar Depois os números de suporte que você vai usar para entrar em contato E por fim vou dar as minhas dicas pessoais para isso não acontecer de novo Antes de ligar já deixe anotadas as informações que você vai passar para o atendente do suporte Tipo o número de série do seu PS4 ou PS5 O e-mail de acesso que você usou para criar a conta O seu endereço de preferência e o endereço no qual você estava quando criou a sua conta Se tiver cartão de crédito salvo na conta Se fizerem compras do jogo no seu cartão Anote quais foram os jogos e os valores para o atendente solicitar o esturno Normalmente o nome dos jogos será informado na sua fatura de cartão de crédito Os números de contato para suporte são 4003-7669 E 0800-8807-669 Os dias e horários de atendimento é de segunda a sexta das 10 da manhã às 18 horas da tarde Sim, você não irá conseguir suporte fora desses dias e horário Ligando para um desses números, o atendente ou a atendente Irá lhe perguntar perguntas principais as quais já listei para vocês Pode ser que façam outras perguntas, mas as principais são essas que eu listei Depois de conferir todos os dados que você passou a ele ou a ela E constatar que a conta realmente é sua Ela irá pedir um e-mail de redefinição de senha e ID Você pode fornecer o próprio e-mail que você usou para criar a conta No qual ela foi roubada Ou se quiser pode usar um outro e-mail No meu caso eu utilizei o e-mail que eu já utilizava antes Mas Jean, você é louco? Eles já roubaram sua conta com esse e-mail Vão roubar de novo Calma pequeno gafanhoto Vou lhe explicar os cuidados que você irá ter para que sua conta fique de fato segura Independente se você usar o mesmo e-mail de antes ou um e-mail novo Para evitar que sua conta seja roubada novamente Você terá que aumentar a segurança do acesso a ela É claro E o próprio atendente irá orientar você a fazer isso O que você vai fazer? Você irá criar uma autenticação em dois fatores Onde você irá gerar um código de acesso Toda vez que algum dispositivo novo conectar na sua conta Entre as formas de autenticação em dois fatores Eu escolhi fazer através de um SMS que chega ao meu número de celular Para isso você terá que vincular o respectivo número à sua conta Mas se você preferir pode criar através do aplicativo mesmo Existem vários aplicativos do tipo Basta você pesquisar na Play Store Se for para Android ou na Apple Store Caso for iOS A forma de autenticação fica a critério de cada um E por fim Vamos às minhas dicas pessoais para evitar transtornos do tipo Evite deixar o seu cartão de crédito salvo na sua conta da PSN Isso é um prato cheio para os invasores fazerem a farra com o dinheiro alheio Caso você deixe salvo Procure definir um limite de gasto no cartão por dia A maioria dos cartões, para não falar todos Tem essa opção do seu respectivo aplicativo De preferência Quando você quiser comprar uma mídia digital Compre gift card Assim você evita deixar rastro para qualquer alma desonesta Tentar fazer compra caso sua conta seja invadida A maioria das grandes lojas possuem gift card para vender Como as lojas americanas, por exemplo Caso vocês queiram comprar gift card online Vou deixar como sugestão o e-gift bazar Tenho comprado com eles há algum tempo e nunca tive problemas Vou deixar o link deles na descrição desse vídeo Só para vossas informações Não estou sendo pago para divulgar o site do e-gift bazar Estou apenas dando uma sugestão pessoal Por nunca ter tido problemas com eles Mas a responsabilidade se acontecer algum imprevisto é de vocês Que fique bem claro isso, ok? Evitem comprar mídia digital de desconhecido Por que estou dizendo isso? Não que irá diminuir ou colocar em risco a segurança da sua conta Se bem que se tratando da internet Tudo é possível na hora de se dar bem As custas de pessoas sem maldade O problema é que Pode ser que a mídia que você esteja comprando Tenha sido roubada de alguém Assim como aconteceu comigo Acontece todos os dias Pessoas terem suas contas roubadas E o acesso a elas ser vendido Daí a motivação de invadir sua conta Os invasores roubam seu acesso E saem vendendo para várias pessoas em forma de mídia digital A minha conta mesmo teve acesso de dois PS5 diferentes No período em que o invasor teve liberdade para administrá-la Evitando comprar mídia digital de desconhecido Você evita de contribuir com a prática de roubo de contas Além do mais, quando o dono original da conta recupera o acesso Ele vai mudar a senha Você perderá o acesso E não terá seu dinheiro de compra de volta Não que eu tenha algo contra quem vende mídia digital Mas existem muitos bandidos na internet E se você contribui para que a prática continue Sinto muito pela sinceridade Mas você é tão bandido quanto quem efetuou o roubo Não compartilhe sua senha e seus dados sigilosos com ninguém A menos que se for de sua extrema confiança É sério gente A quantidade de pessoas que vejo se queixando de ter caído em golpes Como Me passa sua senha que eu coloco dinheiro no jogo para você Se você compartilhar sua conta comigo Eu compartilho a minha com você Queria tanto jogar esse jogo que você tem Me empresta sua senha para eu jogar E não é só crianças que estão caindo nesses golpes não Adultos também caem Vão na lábia de um mal intencionado Que muitas das vezes se apresentam como mulher Sim, em pleno 2022 Tem gente que ainda cai nesse golpe de menina gamer Que te pede uma skin E muito gado para pouco metro quadrado nesse mundo E depois Aí depois Não adianta você ficar chorando que isso não vai resolver Se for um amigo seu Que você conheça há anos Faça parte do seu círculo de convivência E que seja de extrema confiança O máximo que eu sugiro é que você tenha uma conta compartilhada E compre os jogos Cada um dando metade do valor E mesmo assim corre o risco de seu amigo Dar mole e passar o acesso da conta para outra pessoa E por fim Entre no site da Playstation Network E clique em desconectar todos os dispositivos Essa ação você pode fazer uma vez a cada seis meses E se alguém estiver acessando sua conta Sem o seu consentimento Fazendo isso a pessoa irá perder todo o acesso É claro Possivelmente vazou Terá feito isso na sua conta A fim de que você perca o acesso E evite de recuperá-la Então Se for o caso Você poderá fazer isso Após seis meses De ter recuperado sua conta Quando eu recuperei a minha conta Fui até o site O invasor já tinha realizado a ação O que me deixa em dúvida Se foi ele ter mudado a minha senha e o ID Ou se foi ele ter desconectado Todos os dispositivos Que me fizeram perder o acesso Seguindo essas recomendações Sua conta ficará bem mais protegida E dificilmente alguém irá invadir A menos que seja um hack muito habilidoso Mais um hack desse nível Vai preferir acessar conversa de políticos Para chantageá-los E depois vender a conversa Para seus opositores Ou então invadir o sistema de segurança De alguma agência do tipo FBI ou Petágono E não ficar roubando contas Para vender meia dúzia de jogos na internet Bom galera Essas são as dicas que eu queria passar para vocês Espero que os tenha ajudado De alguma forma Que vocês nunca passem por essa inconveniência Gravei um vídeo a respeito Na época que recuperei a minha conta Mas como já tem tempo E vejo que as pessoas continuam Tendo suas contas roubadas Decidi gravar um vídeo novo E melhor detalhado O link do primeiro vídeo Estará na descrição desse vídeo Mais uma vez vou pedir Que deem like no vídeo E comentem para que o vídeo Seja enviado para cada vez mais pessoas E ajude o meu canal a crescer Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E fui